Ah, que os presentes... Mas peraí, que papel é esse? Presente pra quem? Afim de quê? Por quê? Cala, mas essa é pergunta de bairro. Isso? Vai me dar presente de bairro? Nossa senhora da Polícia Federal? São coisinhas minhas que eu quero passar pros teus nomes. Essas coisinhas. E quais são essas coisinhas? Não, eu não vou assim nada, não. Eu quero saber que coisinhas são essas, ô espertinho. Ah, seu Carlos Alberto, são coisas assim... Empresas de Processamento de Dados, JP Dados. Mas peraí, essa empresa eu conheço. Tá mais suja que pode ganhar dinheiro. Mas gente! Tem processos em cima. A empresa é de processo de dados! Mas não é processo, é processos, processos mesmo. Assino coisa alguma. Nada mais normal do que a empresa... Acabou! 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 Acabou!